Ô meu Deus, quase que eu peguei núcleo nessa porra. Mano, foi muito quase, véi. Eu nem sei qual que foi o streak, mano. Alguém me fala aí, por favor. Meu Deus, mano do céu. Mano do céu. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bora, rapaze. Cadê? Não tem nenhum quadriciclo aqui, não? Preciso ir lá pro outro lado do mapa. Só vamos. Vamos acelerar essa bagaça aqui. Eu preciso ir pro prédio do outro lado. Vou passar por aqui, porque eu acho que tem menos chance de eu morrer. Inclusive, não foi o que aconteceu, né? Mas, beleza. Vou spawnar nesse cara aqui, ó. Opa, ó. Fala, meu consagrado. E aí, lindão. Seguiu o tanque aqui, né? Porque tá ligado. Tanque é tanque, mano. Opa, deslizei sem querer. Opa, um cara... Um cara... Um cara... Porra! Um maluco ali, mano. Deixa ele. Que aqui a classe é dos Sniper, velho. Sniper 1 e Sniper 2. Tem uns malucos aqui, ó. Aonde? Eu não sei. Ó, parece que eu vi um cara passando ali. Quê? Alguém me explica como que deu um hitmark nesse cara. Xiii, Mario. Tem que ir pra lá, ó. Tem uns malucos correndo aqui. Não, não, não. Muito obrigado. Isso. Vambora. Vambora. Xiii, tô num lugar perigosíssimo aqui, velho. Muito perigoso isso aqui. Mas é aqui que eu preciso ir, ó. Nesse prédinho. Isso. Valeu, falou. Só vamos. Tô com um Ghostzinho aqui. Cadê os malucos spawnando? Cadê os malucos andando? Não vai ter ninguém. Esse prédio aqui tá nos limites ainda. Vou pôr uma Climbal aqui embaixo pra ninguém encher meu saco. Se bem que eu não sei se essa posição foi muito boa ou não, mas beleza. Agora o esquema é o seguinte. Cadê a janela, mano? Opa, ó. Achei os lindão aqui. Mentira. Ô, o que esse cara tá fazendo, velho? Meu Deus. O cara tá muito na brisa, velho. Mano, o cara tá muito na brisa, velho. Tem que ficar esperto, porque os teammates estão tudo aqui. E esse tanque vai dar uns tiros pra cá. Ou seja, não vai ser muito legal, sabe? Não vai dar muito certo. Ixi, mano do céu. Mano, tem um tanque aqui, velho. Tem um tanque aqui, velho. Tem um cara lá em cima agora. Olha só o que ele tá atirando aqui, mano. Não, para com isso, filho. Vai. Valeu, falou. Até uma próxima. Mano, tem cara aqui em cima em algum lugar, velho. Ou ele tá lá embaixo. Ou ele tá no topo do prédio. Rapaz, quase que você me levou, hein. Ai, que susto, mano. Porra, não me assusta não, velho. Porra, não consigo chamar o meu negócio aqui. O esquema vai ser o quê? Dar uma snipada nesse maluco aqui. Torcer pra ele não me acertar. Pronto. Eu não sei cadê os maluco. Tô tentando ficar vivo aqui. Eu, hein. Tem que ficar esperto com esse tanque aqui do lado. Meu Deus, vou ter que descer do lado de lá, ó. Olha o meu helicóptero roubando as kills tudo. Meu Deus do céu. Tem uns caras na brisa ali, né. Não sei o que esses caras tão fazendo. Tomei bala do além agora. Vamos trocar de posição aqui, porque senão eu tô fudido. Boa. Aqui. Vamos tentar usar essa bosta. Não dá. Ô, quantos jatos esses caras tão online aí, velho. Muito jatinho aqui, mano. Eu não sei nem qual que é o streak que eu tô. Tem maluco entrando, correndo aqui, velho. Uh. O cara tá como? Na fissura atrás de mim. Mentira. Ô, meu ovo, mano. Morri, velho. Tem maluco lá em cima, velho. Valeu, falou pra esse tanque. Valeu, falou pra você. Vamos ver como é que é esse tal desse gunship aqui. Uh. Caraca, mano. Caraca, mano. 1-0-1, ready. Enemy V, told. Friendly IAB, bropping in. Good job. Good job. Good job. Acabou. Uh, aqui não, viu? Bora levar esse maluco aqui. Susto, meu Deus do céu. Me assusta não, teammate. Vamos levar esse maluco aqui. Vamos dar uma rujadinha aqui pro lado. Ok. O que? Olha os caras spawnando aqui do além, véi. E você, meu querido? Não quer morrer, né? Não! Fitchmark, mano. Mano, mas tem uma galera subindo aqui, véi. Tô até com medo. Não, muito obrigado. Tô achando que vai dar merda, hein? Tô achando que vai dar merda, hein? Sei não, hein? Sei não, hein, time. Sei não, hein, time. Outro gunship. Sei não, hein, time. Uh, vamos usar o helicóptero aqui. Não, 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 não. Não é pra usar o gunship, não. Não é pra usar o gunship, não, caralho. Não! Não! Sai de essa merda. Mano, vai ter cara subindo aqui, mano. Aí, ó. Pra chamar essa porra aqui, mano. Mano, vai ter cara subindo aqui. Hoje não, hein, meu consagrado. Eu, hein. Nossa senhora. Rapaz. A snipinha tá comendo solta. Cadê os malucos? Ih, errei, mano. Vamos vazar daqui. Sem um AV. Ô, time, eu precisava de um AV, hein? Que eu não faço a menor ideia de qual streak que eu tô, mano. Mano, tipo assim, parece que eu desaprendi a jogar, velho. Parece que, tipo assim, eu não sei jogar mais, não. A gente marca, que sacanagem, mano. Aí, ó. Vai ter uma galera aqui, mano do céu. Vamos vazar. Ó o nuke, alguém pegou o nuke, caralho. Ô, meu Deus. Quase que eu peguei nuke nessa porra. Mano, foi muito quase, velho. Eu nem sei qual que foi o streak, mano. Alguém me fala aí, por favor. Meu Deus, mano do céu. Mano do céu. Mano do céu.